Então tá decidido, pessoal. Eu vou imprimir o relatório aqui agora e nós vamos lá no presidente Bolsonaro apresentar pra ele, pra fazer com que ele retire o nome de André Mendonça pro STF. Certo. Então vocês vão lá no gabinete de presidente entregar pessoalmente mesmo o relatório, é isso? Exatamente. Nós vamos entregar o relatório pessoalmente, que é melhor pra conversar e negociar. Nós não podemos aceitar a indicação de um ministro do STF que não esteja alinhado aos nossos interesses. Certo. Mas e se ele mantiver a indicação do André Mendonça? Vocês têm aí algum plano? É porque na verdade ele não vai ter escolha. Ou ele retira o nome do André Mendonça, ou a gente toma as providências cabíveis e passa o relatório direto pra STF. Certo, entendi. E quem vai conversar com ele? Vai vocês três, vai só dois ou vai só um? Acho que o preferencial é só dois mesmo, né? Acho que três causa um efeito psicológico muito intimidatório, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos só dois e vocês que lá fora. Porque nós vamos tentar convencer ele através do relatório. Se mesmo com a apresentação do relatório ele mantiver a indicação do André Mendonça, aí você entra dizendo que vai manter travada a sabatina do André Mendonça até 2023. Pois pronto, fechou. Ótimo. Vou indo lá então. Então vai eu e você lá, né? É, vai nós dois. E você coloca a máscara que é pra ninguém nos corredores encher o saco. Ah, rapaz, verdade. Boa tarde, pessoal. Opa, boa tarde. Pense no homem insuportável. Gente, eu tenho ódio, ódio desse Marcos Rogério. Pois são dois. Você já viu tanto que ele é chato, preciso nos argumentos? Tudo ali tem uma coisa pra falar. Ei, 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 peraí. O que que tá acontecendo aqui? Será que eu posso saber o que que tá acontecendo aqui? Senhor presidente, nós viemos aqui lhe propor um acordo. Tá ok, e era só pra isso? Porque se for, pode dar minha volta porque não tem acordo. Acontece, senhor presidente, que o senhor não tem a opção de recusar, porque se o senhor recusar, a gente vai passar esse relatório direto pro STF. Nesse relatório, nós propomos um projeto de lei que estabelece prisão de até dois anos por disseminação de fake news. E nós indiciamos você, seus filhos e todos seus apoiadores. E a nossa proposta é excelente. O senhor só tem que retirar o nome de André Mendonça pro STF e deixar que nós coloquemos o nosso ministro garantista que esteja alinhado com os nossos interesses políticos. Caso contrário, a gente apresenta esse relatório pra Suprema Corte que vai tomar as providências e vai colocar todos vocês na cadeia. Então pode passar pro STF, pra Suprema Corte, pra quem for. Não tem acordo, tá ok? E aí, vamos fazer o que? É, senhor presidente, eu acho que o senhor não entendeu. Se o senhor recusar, nós vamos colocar o senhor e seus filhos todos na cadeia. Mas pode colocar. Ó, escuta aqui. Então o senhor vai preferir ir pra cadeia do que fazer o acordo. Nós não vamos aceitar esse André Mendonça como ministro do STF. Não vamos aceitar. Não precisa alterar a voz. Não tem acordo e ponto final. Ó, é seu vagabundo. Você trata de aceitar o acordo ou eu vou lhe colocar na cadeia, seu vagabundo. Você é o pior presidente que aceitou nessa cadeia. Vocês tinham combinado de me esperar lá fora. Não, 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 seu presidente. Eu não vou aceitar. Não aceito. Eu não aceito. Não vou aceitar o ministro que não seja o meu. Não vou aceitar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Olha, seu presidente, de todo jeito o senhor tem que aceitar nosso acordo. Não tem acordo. Deixa eu falar, presidente. Não tem. Não faça acordo com vocês. Olha, não adianta o senhor insistindo no André Mendonça porque isso não vai acontecer. Eu não vou deixar. Eu vou segurar essa sabatina nem que seja até 2023. Você pode segurar o tempo que você quiser, mas não tem acordo, ponto final. Seu presidente, mas de um jeito ou de outro, o André Mendonça não vai ser ministro, porque nós não vamos deixar. Agora, se o senhor não aceitar o acordo, além de ficar sem ministro, nós vamos colocar o senhor na cadeia por fake news. Ora, pois tratem de levar pro STF, leve pra onde você quiser, não tem acordo, não tem. Olha, seu vagabundo, nós vamos lhe prender. Eu vou lhe prender, tava tudo muito bom, até você sentar nessa maldita cadeira de presidente da república. E começou a travar todos os nossos esquemas, porque antes nós vigiavamos dinheiro, antes nós nadávamos no dinheiro, até você chegar e sentar nessa cadeira, seu vagabundo. Foi depois que eu assumi a presidência que nós vamos obrigados a viver com salário seco de senador. Eu não vou aceitar ministro pra depois estar ferrando nossos esquemas. Não vou aceitar de jeito nenhum, não vou.